Tudo que eu vejo no meu quarto faz lembrar você Só falta o meu sofá, a memória faz querer reviver Momentos, reacender sorriso, bebermos vinhos, ouvirmos o bom disso Eu faço a correria esperando que aconteça Que vale a pena, que você não esqueça O arrepio que sente quando toca em sua pele Enquanto isso no rádio de Max e Sequel Eu faço tudo pra te ter Eu faço tudo pra viver sempre o prazer Do seu lado, baby No meu quarto com você Eu faço tudo pra sentir O seu corpo caloroso tocando em mim E poder te amar E ouvir você falar Como é bom estar aqui Do seu lado sorrir Como é bom poder falar O quanto eu gosto de te amar Como é bom ficar assim Amar, amar, amar sem ter fim Como é bom poder dizer O quanto eu gosto de você Não consigo expressar O quanto eu gosto de te amar Se você não está aqui Quem vai me fazer sonhar Você sabe muito bem Como é bom estar aqui Como é bom estar aqui Do seu lado sorrir Como é bom poder falar O quanto eu gosto de te amar Como é bom ficar assim Amar, amar sem ter fim Como é bom poder dizer O quanto eu gosto de você Não consigo expressar O quanto eu gosto de te amar Se você não está aqui Quem vai me fazer sonhar Você sabe muito bem Não tenho olhos pra ninguém Se não for você aqui Tudo muda Pra mim Parece um sonho de ter aqui E olhar nos seus olhos E poder sentir Um sentimento assim Baby Vive o prazer que eu tenho pra te dar Vem pra cá, se envolve já Vamos dançar Vou te levar Pra onde tu merece Pisando em nuvens eu te levo Você sabe o que merece Vamos fazer de um plano horizontal Nosso quintal Corpos derretendo em água e sal O prêmio é normal Escrever em seu corpo Histórias de sua insualidade O que te resta é aceitar Ou ficar na vontade Não consigo expressar O quanto eu gosto de te amar Se você não está aqui Quem vai me fazer sonhar Você sabe muito bem Não tenho olhos pra ninguém Se não for você aqui Tudo muda Tudo bem Não consigo expressar O quanto eu gosto de te amar Se você não está aqui Quem vai me fazer sonhar Você sabe muito bem Não tenho olhos pra ninguém Se não for você aqui Tudo muda também Tudo muda também Tudo bem Não tenho olhos pra ninguém 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 Eu posso te amar